Contra a reforma da Previdência de Ratinho Júnior, contra o fim do ensino médio noturno e contra os ataques aos educadores PSS, entre diversos outros motivos, os professores e funcionários de escolas da Rede Estadual Pública do Paraná estão em greve novamente, a partir desta segunda-feira, dia 2 de dezembro. A decisão pela greve vem no último sábado, dia 23 de novembro, durante uma assembleia da categoria. Até nesse exato momento a gente não tem ainda uma precisão de como que está o número de escolas parados ou não. Tem muito debate ocorrendo nesse exato momento dentro das escolas com professores e funcionários de como a categoria vai se manifestar nessa paralisação. O sindicato espera a adesão dos professores para pressionar o governo do Estado não mexer em seus direitos. É principalmente quando se trata de um projeto que ele está deformando o sistema de aposentadoria do funcionalismo público. Não é nem reforma, é uma deformação do nosso sistema prejudicando daqui para frente todos os profissionais e inclusive quem está aposentado. Já no dia 3 será realizado um ato unificado contra a reforma. Após o ato será realizada uma assembleia para avaliar o movimento e deliberar os próximos passos. Foi aprovado também uma vigília dos aposentados nesse dia 2 de dezembro, em frente à Catedral de Curitiba. Nós já enviamos hoje uma van com aposentados para a vigília que vai acontecer na Catedral de Curitiba, hoje a partir das 5 horas da tarde. E hoje à noite estaremos deslocando dois ônibus com 56 lugares cada um para Curitiba. Então, amanhã muitas escolas vão, se forem trabalhar, vão trabalhar parcialmente. O sindicato espera que o governo dialoga com os representantes para que esse projeto não seja aprovado sem ouvir a classe. Eles querem pular todos os prazos possíveis para poder fazer essa votação amanhã. O que não está dentro das regras da LEP, mas eles não estão nem querendo saber disso. Com regras ou sem regra, o governo vai tentar votar esse projeto amanhã. E é por isso que é muito importante a categoria reforçar a saída para Curitiba. E além do mais, quero também dar um recado para os servidores municipais. Porque a partir do momento da aprovação desse projeto a nível de Estado, esse projeto vai descer também para os municípios. Então, os colegas, companheiros e companheiras que são dos municípios, também vão passar por esse problema. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte explicou que o ensino médio noturno não será encerrado. Para o ano letivo de 2020, a Secretaria garante 100 mil vagas para o ensino médio noturno. E o que equivale a um terço do total de matrículas nessa etapa em todo o Paraná. Se houver necessidade de abertura de mais vagas para atender essa demanda, a Secretaria garante a oferta. A nota da Secretaria diz ainda que uma proposta foi apresentada para distribuição de aulas para 2020 e abriu consulta para todos os professores contribuírem com as sugestões. Sobre as mudanças no sistema previdenciário, a Secretaria informou que segue rigorosamente a legislação aprovada no Congresso Nacional após ampla discussão com os mais diversos setores da sociedade.